A Prefeitura no Bairro já é um programa encabeçado pelo nosso prefeito Marcelo que busca levar a Prefeitura para os bairros, levando nosso trabalho para os bairros durante um dia e também estar mais perto da população. Nós fizemos vários já, fizemos na Vila São Pedro no ano passado, fizemos na Vila 7, fizemos no aeroporto. E neste ano, no mês passado, fizemos no aeroporto, agora nesse na parte da tarde, que foi das 18h às 22h, tivemos centenas lá de moradores usando o nosso serviço. Dentro dos nossos serviços, nós tivemos pessoas que saíram da informalidade, fazendo seus CNPJ lá, que isso é muito interessante para nós. Teve vários atendimentos, atendimentos médicos, atendimentos odontológicos, teve situações na área de social também, nós atendemos lá. E o que compete também a Prefeitura inteira, na área da agricultura, meio ambiente, desenvolvimento urbano, na área de indústria e comércio, tivemos também colocação de mercado de trabalho lá também. E dentre outras nossas funções, nós fazemos também lazer, estava a nossa equipe de esporte, levando algumas brincadeiras, alguns esportes para as criançadas, e mostrando para a comunidade local o que nós estamos fazendo. E nesse próximo, agora nós vamos fazer dia 30 de abril, na Vila São Pedro, convido a todos para estarem lá, vai ter essas ações, nesse período das 18h às 22h, pois é importante, é importante a comunidade participar. Por quê? A comunidade indo, dando sugestões, perguntando, faz a Prefeitura crescer, desenvolver melhor também, do que só cobrar, só pedir, só pedir, só pedir. E nós vemos que a gestão, ela tem que ser participativa, é importante isso, vai estar todos os secretários, os prefeitos, o prefeito também vai estar lá, a vice Patrícia Martoni também, e convido a todos para estarem lá, vai ser um grande evento, estaremos também lançando a ordem de serviço para a Praça da Vila São Pedro, que vai ser totalmente revitalizado lá. E é importante a comunidade local estar lá, para entender o que nós estamos fazendo. Que a gestão pública de vaga, ela vai acontecendo aos poucos, que nem privada, que você já tem um dinheiro e já compra, tudo tem um processo. E graças a Deus isso está acontecendo, e nós agradecemos muito, através e pela gestão do Marcelo Palhares e da Patrícia Martoni. Nós tivemos experiência no ano passado, na própria Vila São Pedro, no aeroporto e na Vila Sete, no período da manhã, no sábado. E vimos que muitos não puderam estar lá, até muitos perguntaram para nós na rede social, por que não à noite? Então, a noite está sendo eficaz, por quê? As pessoas voltam do trabalho também, e vão verificar o que está acontecendo lá. Ah, eu preciso, estou com algum problema, pode ser no IPTU, ou de agendamento no próprio posto, ou no CRAS. Vão até lá, vão buscar isso, que nós estaremos lá, pronto para atender todo mundo. E aí